Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparado para mais um vídeo hoje? Hoje vamos estar falando tipos de gráficos, tá? Alguém comentou, acho que me mandaram e-mail, não lembro, mas eu fiz como é um vídeo rápido, curto, de introdução para quem está chegando agora no mercado. Eu vou estar falando gráficos de linha, gráfico de vela e gráfico de barra. Vamos lá. Bom, aviso, lembrando que qualquer tipo de operação no mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro. Não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Quando indicação e muito estudo é possível viver no mercado. Vamos lá. O objetivo do vídeo de hoje, eu vou mostrar quais são os três principais tipos de gráfico e mostrar para você também, na prática, como você encontra eles no MetaTrade, tá? Além dos três tipos que eu vou estar falando aqui, tem mais o Renko, tá? Mas como ele não vem default no MetaTrade 4 e 5, você precisa estar lá, eu não vou estar falando dele aqui hoje. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre Renko, comente aqui abaixo, tá? Mas lembrando que esse vídeo é para iniciantes. Já não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, se quiser participar do grupo do Telegram, fica à vontade. E lembrando que estamos em uma série aí de setup, tá? Eu vou estar passando pelo menos 20 setups para você estar operando aí no DayTrade, tá? Se você quiser continuar vendo esse, eu postei ontem o primeiro, se inscreva no canal, ativa o sininho que você vai estar vendo esses 20 setups e estratégia para estar lucrando no DayTrade. Vamos para o que interessa. Gráfico de linha, tá? Esse aqui é um dos primeiros gráficos, tá? Você só vê ele as linhas assim no MetaTrade ou na plataforma que você usa. Segundo, gráfico de vela, tá? Eles são, cada velinha dessas tem um significado. Aqui a abertura, aqui o fechamento e assim por diante. O pavio é o tanto que ela correu no mercado. Tem um vídeo só falando disso no canal. Eu vou tentar deixar o link aqui para você ver direitinho, tá? Outro, terceiro tipo, é o de barra, tá? Esse aqui é o pai do de vela. Então, o japonês, que eu não lembro o nome, que está no vídeo que eu vou deixar marcado, evoluiu. Esse tipo de gráfico passou para a barra, para a vela, tá bom? Vamos para o MetaTrade, tá? Que você deve estar ansioso. MetaTrade é simples. Aqui está as velas, tá? Gráfico de vela. Se você quiser estar alterando ele para o gráfico de linha, aqui em cima, tá vendo? Se você clicar o mouse em cima, deixa eu ver. Ele vai aparecer, ele vem para cá, tá bom? E se você clicar no aqui, gráfico de barras, candles, que é vela em inglês, de linha, tá vendo? Então aqui, ó. Tá? Esse gráfico aqui, é interessante você usar ele com Renko, fica muito legal. Deixa eu colocar ela aqui. Com Ishimoku, quer dizer. Tá vendo? Ele fica bem legal. Você dá a entrada aqui, tal, certinho. Quando fecha aqui a primeira atrás da vela, tá vendo, ó. 250 pontos. Um stop loss. Você colocaria o stop loss aqui. De 140. Mais ou menos aqui. E você teria conseguido aqui, 240 pontos. Stop loss aqui, de 100 pontos. E 200 para pegar o seu gain. Tá vendo? Então, seria legal. Vamos ver com linha como que fica. Linha, mesma coisa. Cruzou a linha aqui. Então, como a nuvem está escura, é tendência de queda. Então, a linha não é tão confiável para esse tipo de operação. Tá? Olha aqui as velas. Você esperaria a primeira vela aqui. Mesma coisa. Olha como que os candles são mais visíveis, ó. Quando ele fecha a primeira vela, tá vendo, ó. Fora da nuvem. Acima. Se você colocasse o stop aqui. 100. E o gain de 200. Tá vendo? Tem uma resistência aqui. E aí, vai embora, tá? Mas, lembrando que esses são os três tipos de gráfico, tá? Esse vídeo foi rápido e curto. Só para estar falando os três tipos de gráficos. Que são esse aqui, ó. Barra, vela e linha, tá? E vamos estar passando mais estratégia aí amanhã ou depois. Fica ligado aí no canal que eu vou estar fazendo algumas lives. Eu operando ao vivo. Se você ainda não viu. Mas, é isso. Dica do dia. Esse aqui eu vou deixar o link aí na descrição. É um vídeo muito... É um livro muito legal que você pode comprar, tá? E ele passa para você muitas informações. Tá? Vamos lá. Se você tem alguma dúvida, comente abaixo ou me mande e-mail. E não se esqueça aí de se inscrever no canal. Isso me ajuda. Esse canal está crescendo e eu continuar fazendo vídeo para você. Muito obrigado e até a próxima.